Rua Indianópolis, cruzamento com a rua Rafael Rinaldi, bairro Oswaldo Rezende e a equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados a esse estabelecimento ao início de incêndio. Inclusive o local tem muita fumaça. Quando a gente chegou aqui no local, a situação que a gente encontrou é um incêndio já debelado por falta de combustível. Segundo relatos dos policiais, houve chamas altas aqui no interior dessa edificação comercial. Quando a gente chegou aqui, a gente não encontrou mais essa situação. Quando a gente abriu a porta do estabelecimento, a gente constatou que o incêndio havia ocorrido em cadeiras e mesas de plástico. E pelo fato de haver uma parede aqui no interior, esse incêndio não se propagou. Eu vim embaçando, eu vi na hora que a gasolina jogou fogo. Aí já estava dentro da loja o fogo e na calçada. Com as quatro pessoas, só que já estava meio distante. Eles estavam de carro, moto? Carro e moto. Olha a informação que a gente tem do guarda noturno, que viu uma Saveiro Prata e uma Falcon na porta do estabelecimento. Colocaram, jogaram gasolina e atearam fogo. É um incêndio criminoso, não se sabe a autoria nem qual o motivo.